Você foi enganado a vida inteira em Bob Esponja e eu posso te provar. Desde sempre acreditamos que o Patrick mora embaixo de uma pedra. Mas e se eu te disser que na verdade existe um episódio onde toda a verdade é revelada e ele não mora embaixo de uma pedra, e sim de algo muito mais bizarro. Olha só. Durante a vida toda, o Patrick morou debaixo do casco de uma tartaruga sem nem mesmo saber. Você sabia que a Marge Simpsons do desenho Simpsons na verdade é um coelho? E que o formato do seu cabelo foi feito para esconder as suas orelhas de coelho? Tanto que no jogo arcade dos Simpsons lançado em 2012, em alguns momentos específicos quando a Marge toma um choque, podemos ver que o esqueleto dela tem orelhas de coelho.